Sempre fui uma menina que cresci na igreja e sempre tive um sonho de casar com tudo que eu sempre mereci. E eu conheci um rapaz da família da igreja também. Todo mundo apoiou o nosso relacionamento e nós crescemos dentro dessa ideia de casamento juntos. Quando nós fizemos 16 anos de idade, nossos pais nos emanciparam e visto que a gente já tinha maturidade suficiente para casar, porque a gente já trabalhava, já sabia cuidar de casa e de tudo, nossos pais autorizaram esse casamento. E aí foi, nós namoramos, nós noivamos e nós nos casamos. O dia da festa do meu casamento foi tudo perfeito. A decoração do jeitinho que eu almejava, os vestidos das daminhas, das madrinhas, dos padrinhos, o meu vestido, o meu buquê. Foi muito bonito esse casamento. Nos casamos com tudo que a gente tinha direito. A festa de casamento, duas horas de samba. É, não é porque a gente era da igreja que a gente não sabia curtir, não. Foi a melhor festa, o melhor dia da minha vida até hoje. A gente viveu feliz durante 10 anos. 10 anos vivendo conto de fadas, vivendo uma realidade que nem eu nem ele acreditava, de tão completo e feliz que nós nos sentíamos. Sempre ali na presença de Deus. Quando nós fizemos 10 anos e 6 meses de casamento, tudo começou a mudar. Tudo não. Ele começou a mudar. De repente, a casa já não estava mais boa, a comida já não estava mais legal, a minha família já estava muito chata, estava tudo assim, desagradável. E eu comecei a mudar tudo para tentar entender o que estava acontecendo. Eu mudei os móveis da casa, eu mudei o tempero da comida, só não me afastei da minha família, porque minha família já era demais. Mudei o meu jeito de me vestir e até coloquei silicone, que 50% o sonho era meu, mas os outros 50% era por ele, para agradar a ele, porque ele sempre gostou e sempre achou bonito. E eu fiz pelo bem do nosso relacionamento. Mas nada mudava. Ele ficava cada vez mais frio. E como eu disse, nós crescemos na igreja, de repente, ele estava se afastando de Deus. Para mim, já não era algo assim que eu aceitava, já era algo que eu não aceitaria mudar. Afastar de Deus? Não. Mas eu tentei ajudar ele de todos os jeitos. Eu tentei marcar terapia, eu tentei marcar psicólogo. Tudo que eu fazia para tentar ajudar, ele negava. Foram 6 meses mais roncos da minha vida. Porque tudo estava ruim, então eu não estava mais aguentando, eu não estava suportando. Sempre pedia para Deus, sempre orava, falava, pai, me dá uma resposta, me dá uma direção. Eu já ouvi falar na crise dos 7 anos, do casamento, eu já ouvi falar em crise de tanta coisa. Eu sei que casamento não é fácil, mas a gente sempre lhe deu tão bem com os nossos problemas, mas agora tudo para ele estava ruim. Eu estava ruim, o meu jeito era ruim. Então eu sempre continuei ali, pedindo a Deus uma resposta, buscando para a verdade aparecer, para as coisas aparecerem, para curar ele, para trazer ele de novo para o coraçãozinho de Deus, sabe? Até que um dia eu descobri que ele estava me traindo. Foi a dor mais profunda da minha vida. Porque a traição é adultério. Adultério é um pecado. Não que nós não sejamos pecadores, mas colocar uma terceira pessoa dentro de um relacionamento, onde você prometeu ser fiel a Deus, não ao outro, e você está sendo fiel, respondeu tudo. Cara, veio a resposta. Eu entendi tudo. Na hora, quando eu descobri, foi uma coisa muito louca, porque eu não conseguia me expressar. Eu arrumei todas as coisas dele, eu deixei tudo pronto. Quando ele chegou, eu não disse nada, nada. Eu só pedi para que ele fosse embora. E ele pegou as coisas dele e foi. Aí eu surtei. Aí eu gritei. Aí eu chorei. Aí eu questionava Deus. Eu falava, mas por que eu mereço esse sofrimento? Eu sempre fiz de tudo. Eu não acredito que isso estava acontecendo, sabe? E eu comecei a sofrer muito. Mas como eu sempre tive muito Deus no meu coração, eu me apegava a isso, sabe? Eu falava assim, eu pedi a resposta para Deus e ele me deu a resposta. Então eu não posso me decepcionar com uma coisa que eu pedi. Eu não pedi a resposta. A resposta chegou. Agora eu vou ficar questionando Deus porque ele me deu a resposta? Eu não posso ser hipócrita e nem contraditória nas minhas vontades e nas minhas verdades. Então eu me mantive muito firme ali. E confesso para vocês. Oito meses passaram. Oito meses que eu não tenho mais o grande e único amor da minha vida. A pessoa em que eu amei incondicionalmente. E muitas das vezes eu fico me perguntando. Será que se eu não tivesse passado uma borracha nesse erro e ter insistido, a gente não teria dado certo e pode ser que a gente teria uma brilhante história daqui até o final das nossas vidas? Ou será que ter terminado porque eu não suportaria viver com a carga e o peso de uma traição foi a melhor escolha? Eu não sei. Eu confesso que eu ainda procuro uma resposta. Para ele, eu desejo que der. Que o de melhor com certeza estava comigo. Que ele consiga seguir em frente, assim como eu estou seguindo também. Eu estou vivendo uma escolha que ele fez por nós dois. E ele está vivendo uma escolha que ele fez por nós dois. Porque foi ele que traiu. Foi ele que escolheu esse caminho. Mas eu digo que eu conto essa história para as pessoas porque eu acredito no amor. Mesmo ter passado por tudo isso, eu ainda acredito que Deus vai me dar um marido, filhos correndo pela casa, crianças e eu vou ser feliz. Então, toda essa decepção que eu passei de 10 anos de relacionamento não foram suficientes para me fazer desacreditar do amor. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Gente, eu achei essa história muito legal, muito bonitinha. Porque ela era uma menina de 16 anos de idade. É uma adolescente ainda, entrando na vida adulta. Ela entrou na vida adulta. Ela começou a viver uma vida totalmente dentro de um relacionamento. Ela criou uma rotina dentro de um relacionamento. E ela foi traída, que é a maior decepção, né? Porque o casamento foi o sonho dela. E ela ainda continuou olhando a vida com brilho nos olhos. Acreditando que vai dar certo, acreditando no amor, acreditando que ainda vai ter um marido, que vai ter filhos, que vai ser feliz. Eu acho que essa vontade, esse amor que ela tem dentro do coração dela é lindo. E eu desejo isso para todo mundo. Não é porque às vezes você já viveu o seu sonho, já casou, e seu sonho era concretizar isso até a velhice. Não aconteceu porque o outro tomou uma decisão errada por você. Isso que você vai deixar de acreditar no amor. Você vai perder a oportunidade, às vezes, de alguém que realmente quer te valorizar. Que às vezes também foi traído e passou pela mesma situação que você. Que também tem o sonho de ter filhos espalhados pela casa. Que está ali querendo te cuidar, te valorizar. E você fala que não por uma outra pessoa que já te magoou. Então fica de exemplo. Não é porque uma outra pessoa não soube te valorizar que outras pessoas não vão saber. até porque o valor está em você. E ela mostra que ela se dá o valor quando ela sai do relacionamento e continua acreditando que as coisas vão dar certo. Então se você já passou por algo do tipo também, me conta a história se você já casou. Como foi o seu casamento? Como foi a sua festa? Onde você casou? O que aconteceu? Qual foi o melhor episódio do casamento? Qual foi o pior? Se foi engraçado? Se foi triste? Se foi trágico? Se foi muito feliz? Me conta para contar aqui no canal. Tenho certeza que tem muitas pessoas que gostam de saber de histórias assim do dia do casamento. Me manda pelo direct do Instagram ou no Messenger aqui do Facebook. Me segue nas redes sociais. Curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.